A pessoa que eu tirei, vai me facilitar agora que eu vou pulando e ela vai te pensar. É o Guilherme, que é um monte de comida. Você não sabe? Meu Deus! É o monte de massa, eu quero saber. Caramba, olha o tamanho disso. Eu vou fazer chute, não é? Não, mas tem que fazer alguma coisa. O que eu vou falar? Fala logo. É a casa. O nome do secreto, ele é muito legal. É o Guilherme. É o Guilherme.